E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Besson e seja bem-vindo para mais um novo episódio de Talk Revenge no canal. E dessa vez, o terceiro episódio da segunda temporada. Então você já sabe, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e assina o sininho. E é claro, se você chegou aqui de paraquedas, não esqueça de maratonar a primeira temporada. Eu lancei todos os episódios aí recentemente, então dá aquela maratonada para ver tudo como foi, tudo como começou. A minha vivência é que eu toco Revengers, então sem mais delonga, também seja membro para estar apoiando o canal e receber benefícios exclusivos. Como voz da Twitch, voz de animes aqui que tem no canal, sem censura e muitos outros benefícios, beleza? Mas enfim, sem mais delonga, bora para o React! Play! Galera, se enquanto eu estiver falando, não estiver fazendo barulho muito grande, é por causa da chuva, tá? Coisa. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque, né? Líder da Black Dragon, né, mano? Vamos ver como que vai sair dessa, mano. Vamos lá. Play! E aí, eu mandei matá-lo. Stand alone. Marity. So, então, ele tem medo do irmão, né, mano? Tem medo do próprio irmão. Tá tão assustado, parece outra pessoa. Pois é, velho. Agora mesmo ele tava metendo a porrada. E aí, eu mandei matá-lo. 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 Quem vai salvar a Takamichi, será, hein? Será que é o Mike? Caraca, mano Nossa, ele ia dar na cara Ué, não entendi o que aconteceu Ele entrou na frente? Pera, buguei Caralho Vai entrar na Black Dragon Ah Ah Vai entrar na Black Dragon Ah 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 Caraca, mano Takimichi, você tem que aprender a lutar Pelo menos você defender, mano Você apanha demais, cara Dá até dó Muito feio Mas se a culpa é sua por ter levado ele para um lugar que não era para ele estar Tá Tá Tudo acontecendo novamente, né É É Parece que vai, né Mas irmão escroto do caramba também, né Puta merda, bate até mulher É Oh Ouri Um No Fim Copando Como No De novo, né Caraca, cheia das Playboy, mano. Definitivamente, aquilo ali não é um hospital, né? Tá aqui, maluco. Caraca, o cara soltou um peidão, mano. Como assim o cara soltou um peidão? Você é um dos seus irmãos, então você não pode ter cuidado. Se você não me enlouquecer, você não pode me ajudar. É? Você é um dos seus irmãos? Você é um dos seus irmãos? Você é um dos seus irmãos? Oxi! Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ah, é porque a última lembrança que ele tem é dele morrendo, né? Eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada. 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 Você é um dos seus irmãos, então... Ah, às vezes ele esquece, né? Eu não tenho nada. com certeza mais forte eu de canto já existe a décima geração caraca já existe a história da a gente só no rio a hita a gente mas o o o a o que eu acho que não é o que eu tô falando eu amo eu amo o que eu amo mas isso é desesperado mas quando você deram a dor, você não tem mais uma desesperada você não tem mais uma desesperada e você não tem mais desesperada agora é a décima que é pior depois que você se desimou, a Black Dragon devia ter desaparecido, mas a Jusciba os trouxe de volta o time é só que o time é um time mas o time é feito com um Black Dragon Esse cara é sinistro, Zé. É o mais sinistro até agora. E o visual foda também, viu? Visual foda. Esse tem dinheiro, será? Isso, esses dois anos mais velho que eu. Ele vem de violência. Luta por grana. Caçador de recompensa? É, caçador de recompensa então, hein? Exatamente, exatamente, vai falar isso agora. O cara matou pro dinheiro, Kiro. As doutora falou. Vai perder. Me se perdeu a cabeça. O povo deve achar ele muito maluco, né mano? Tipo, ele muda... Tipo assim, do nada ele muda. Porque ele voltou no passado, então ele começa a se comportar de maneira diferente. O povo deve achar loucura isso, mano. Eu acho que daqui a pouco vai começar a dar merda isso aí, eu acho. Eu acho que é uma boa bicicleta, né? A gente deixou pra mim, hein? Não, não. Eu sei. 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 Ele dá pra se animar, tá? Que merda. tá que lixo... Tá que lixo O que... O... Que... O que ele falou? Que isso? Caraca! Caraca! Será que vai falar que ele morre? Mano, mano, mano! Caraca, que loucura! Será que ele vai acreditar? Caraca, mano, eu não esperava por isso, velho! É, eu imaginei. Eu não pensei que era o futuro. Você está meio estranho. Às vezes parece outra pessoa. Aí tá vendo? Foi o que eu falei, pô. Quando ele volta, ele parece outra pessoa. Você disse alguma bobagem. Você sabia que o baixo ia morrer, né? Caraca! Vai levar um solcão, quer ver? Ah, pensei que ia dar um solcão, não precisa... Que louco! Claro! Não seja uma né. Somos parceiros. Caraca, que doideira! Caraca! Eu não imaginava que isso ia acontecer tão cedo. Ah, legal que agora vai ter alguém ajudando ele do lado de lá, né mano? O que é? Desculpa! O que é isso? Ó, você não está noimo, né? Noimo. Um, velho! Não. Pô, de novo. Malão! Os péssinos! Pô, de novo. Você pode dar um inimigo, talvez. Isso pode parar para o seu lado, mas... Você pode deixar um видно, ou você pode dar um imenso. O que é? O que é? O que é? Agora ele tem um parceiro Pra recorrer no passado também Porque só tinha um na outra, tá ligado? No futuro, na outra não pode ajudar aí No passado Será? Caraca, daqui pra frente vai ficar interessante, hein? Digamos que vai sair um pouco da casinha Olha o Mike aí, sumido Olha o Kizaki, filha da mãe Caraca, a voz do Draco, acho que eu não tinha escutado em japonês ainda Declarou guerra Olha o Kizaki E aí Olha o Kizaki Olha o Kizaki Tem que pedir Que ele saia da tomar Vai, então Vamos ver, Kakaplana Sabe, por favor Não precisa de desigualdade Não precisa de desigualdade Não precisa de desigualdade E aí Você tem que ter que preparar E aí Então, a doutora Primeira 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 E aí Agora, eu vou deixar o projeto de Tô Kô Manjigar para fazer o projeto de Tô Kô Manjigar! Então, é isso? Um, espera! Eu tenho certeza! Tô Kê... Mas... como é que você pode fazer o projeto de Tô Kô Manjigar? Eu tenho um projeto de mim. O segredo é o Mike. Se o Mike não deixar o Hakai sair, tudo está resolvido. O que? Vai jogar bem. Como assim, cara? Ele é um tremendo idiota. O que? 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 O que?